Talvez, às vezes, produção de liberdade seja também nós questionarmos o próprio nome ou onde nós moramos. O que a gente está entendendo como mulher? O que é que conta como mulher? Já reconheceu que há necessidade de criminalizar os discursos de intolerância relativos à homofobia. São as mulheres que criam os líderes, então a gente precisa pensar nas mulheres como componentes integrais da sociedade, que para falar sobre mulheres brancas, a gente só precisa falar a palavra mulher. E é justamente porque o Brasil é o país que mais comete crimes dessa natureza. Somos mais do que a metade da população brasileira, mesmo assim somos tão subrepresentadas na política. Talvez a maneira mais fácil de falar sobre transfeminismo seja pensar o que tem no feminismo convencional que faz com que pessoas trans, travestis, não consigam ser acolhidas para esse campo. Então, vamos lá.